Gente, olha eu aqui de novo, agora a gente vai fazer o violão 3, tá? O violão 3 parece mais fácil, mas a gente tem que tomar cuidado, porque não é tão mais fácil assim não, e ele é fundamental, porque é o violão que vai dar toda a base para a música acontecer, combinado? Beleza, então tá bom, deixa só o tio abrir aqui, pronto, aberto, preparados? Vamos, lembrando que todas as notas desse violão valem dois tempos, beleza? Vamos lá, hein? Atenção, 1, 2, 3 e vai! Atenção, 1, 2, 3 e vai! Ok, treina jacaré, treina! Escuta tudo para ver como fica no final, tá bom? Não esquece, tem que treinar todo dia! Não esquece, tem que treinar todo dia! Não esquece, tem que treinar todo dia! E aí? Não esquece, tem que treinar todo dia! E aí?